Procurei até achar uma saída Encontrei algo mais que me valeu Mas como lidar com o que eu não sei Tem como falar que vendo assim Não dá pra ver que a você é do que esperava Vou pedir pra solidão me dar um tempo Pego sair, mostrar a todos que mudei Amigos me esperem pra dançar Agora não tem complicação Só quero viver com o meu amor Depois mais nada Vem me dar um beijo Vem me dar Vem me dar um beijo Vamos viajar Vem me dar um beijo Vem me dar Vem me dar um beijo Pra depois dançar Um amor Procurei até achar uma saída Encontrei algo mais que me valeu Mas como lidar com o que eu não sei E como falar vivendo assim Não dá pra negar Você é do que esperava Vou pedir pra solidão me dar um tempo Pego sair, mostrar a todos que mudei Amigos me esperem pra dançar Agora não tem complicação Só quero viver com o meu amor Depois mais nada Vem me dar um beijo Vem me dar Vem me dar um beijo Vamos viajar Vem me dar um beijo Vem me dar Vem me dar um beijo Pra depois Vem me dar um beijo Vem me dar Vem me dar um beijo Vamos viajar Vem me dar um beijo, vem me dar Vem me dar um beijo pra depois dançar Vem me dar um beijo